Incomoda todos, todas as vizinhanças do dia, o dia todas No amigo, para aí, esqueça o barão lá, vamos se lembrar de nós aqui que é a favelada Sabe quem é o barão lá, dá tudo certo, o barão é unido, eles se unem Se ele comprar um carro hoje, o vizinho dele, o vizinho dele, o mesmo apartamento, o mesmo prédio, o mesmo prédio Fala assim, pô vizinho gostoso, mas se compre outro E o pobre quando compra um carro, aí reza para o outro vizinho, fala assim, tomara que bata Tomara que bata, tomara que pegue fogo É, ainda fala assim, esse cara está roubando É, esse vizinho já se arraia, adeus é malo, não tem coisa aqui na minha rua não Então é por isso que o pobre não tem nada, porque o pobre não se une Se todo mundo se unir, se todo mundo viver bem, feliz, igual o barão Entendeu como é que é o negócio? Se você botar aqui, seu arbre de Natal aqui hoje Aí o vizinho já fala assim, ela é para se amostrar Natal nem chegou hoje, ele botou o arbre de Natal, eu vou arbre de Natal na casa dele Entendeu o que eu estou dizendo? Então o pobre não se une com o pobre É por isso que você fala É por isso que você fala que O barão tem tudo lá, é tudo diferente Porque ele se une Aí eu falei que ele é o lixo ali, você está achando ruim que ele é o lixo Porque lá você botar para ela Não é bom para ela, mas você botar a vizinha satura Para mim, para você, para nossos netos, nossos filhos Fica com a pele Para dar tudo certo, se ele se une dá certo Não importa, pode ter 30 anos Mas você nunca correu atrás, pode tirar Entendeu o que eu estou falando? Você tirou? Meu amor, eu estou tentando conseguir, tira agora Entendeu agora, compadre? Porque a união faz a força A união faz a força Entendeu? Mas lá nos baróis tem hora de jogar lixo no meio da rua Aqui não Aqui é de domingo a domingo, dia e noite Não sei onde o pobre acha tanto lixo Então é mais de mil pessoas subindo com lixo aqui Que negócio é esse? E o rico também não come não, é? E o rico não come não, é? E o rico não come não, é? É sério, eu nunca vi um lugar para dar tanto lixo É o dia todo É o dia todo Meu amigo, eu não tenho Olha, eu não sei onde esse pobre acha tanto de sofá Olha, estava que você está no olho aqui Eu vi subir uns 5 sofás aqui Mais 10 geladeiras para jogar no lixo Que negócio é esse, rapaz? Televisão é uma atrás da outra, rapaz Que negócio é esse, rapaz? Eu nunca vi pobre para ter lixo, é pobre Fogão, cama Fogão, cama Fogão, cama Cama, cama, você... Ô, 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 cama Perdi as porra de cama Agora ninguém joga bujão Joga fogão Ô, senhora, minha velha Quem quer dormir? Eu estou fazendo aqui 10 horas do dia dormir Eu estou fazendo aqui Para fazer coisa aqui na rua Aqui, para abramecer aí Olha o vizinho reclamando aí Estou aqui querendo A melhora para a rua E até uma vizinha reclamando Acordando Está vendo? Ela está me acordando Está ruim Quer dormir 10 horas 10 horas da manhã Ela disse que quer dormir Eu aqui com a Renata Para fazer um Para fazer uma bocha sinada Para a gente conseguir Tirar aquele lixo dali A vizinha daqui de cima Está incomodando ela Então eu vou cortar a conversa aqui Obrigada, vizinha Agora a senhora é a primeira A jogar lixo ali De domingo a domingo A senhora é Aí outra coisa, meu velho Não quero mais conversa com a senhora Não, com mais ninguém aqui Sabe a mesma coisa? Não vou mais cooperar Para tirar ela também E acabou Ai, tchau É, brusa, é, brusa Ai, tchau